Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver O meu tesão, agora é risco de vida Meu second rap, não tem nenhum rock'n'roll Eu vou pagar, a conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Teus heróis morreram de uma fase Teus inimigos estão no pé E eu vou criar, eu quero uma pra viver E eu vou criar, eu quero uma pra viver